Música Camisa 6 do América, Rafael, América sofrendo com os laterais direitos do profissional e o Einstein fazendo hora extra aí na base Agora é a vez do América, Goldesson, corte do Pedrão Batida pra frente foi do Pabllo, recupera a bola, o esporte com o Pedrão Zagueiro voa, ali o... Passou a errada, recupera o Santos, o Braim empurrou, bola na esquerda era pro Lucas Recuperação do Pedrão, hein? E sai jogando bonito o zagueirão do esporte Tiago, bom passe pro Hélio, tem espaço o Hélio, vai avançando, era pro Cris Pedrão se atirou na bola, fez o corte parcial A bola confiando na jogada, olha o Paulo Vítor, olha que jogada boa do Paulo Vítor Ganhou na primeira, ganhou na segunda, entra na área, bate pra trás 3 a 0, e aí venceu o clássico Bavi por 1 a 0, empatou com o Grêmio fora também Nunes, bora Pedrão Torcendo, deve ter vibrado muito com o gol do Pedrão Anteontem na partida da primeira rodada Tem na frente o Lucas, bola na direção dele, chega por baixo o Pedrão, consegue fazer o corte Do esporte, mas ele já perde, João, Pedro acabou perdendo a bola Jogando precisa de treinamento, qualidade individual E olha o Matheus Araújo, com a bola dominada, abriu espaço, tentou a finalização, chegou o Pedro Volta pro jogo, né? O esporte começou melhor, até porque tinha jogado mal o primeiro tempo Então botou uma... Tem a cobrança, saiu da bola o Hélio, Luiz Felipe, na pequena área, sobe Pedrão, faz o corte Aí ganhando em emoção a partida, vamos nos aproximando da reta final do jogo E o espírito de decisão vai cada vez mais bailando aqui no amigão Jonathan bate de qualquer maneira, tenta arranjar um lançamento Foi trazido em observações que o departamento da base faz no Nordeste, um atleta aí de 0, 2 Melador habilidoso, Matheusinho Enquanto isso vem chegando a equipe do esporte, a bola dominada, enfia Parece que criou uma segurança aí, e agora cresceu no jogo, já tinha até um... ...comaritos, cada um acompanhando seus times, enfim Vem cobrança de escanteio, a bola vem viajando, subiu no alto, toque de cabeça do Pedrão, espalma Recuperação do Fluminense, trabalha o Samuel, dele pro Miguel, na entrada da área, pressão na marcação Outro lateral longo, bola lá pra grande área, passou pelo Peixeira, o Pedrão cortou Cobrança curta dessa vez do Wendel, faz a parede ali, a tentativa do cruzamento Vem na cobrança do canto bola o Ed, bateou, na segunda trava, o toque de cabeça do Pedrão Gol! E aí Próximo Tchau, tchau 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 Tchau